Verão precisão, coleção das óticas precisão, os últimos lançamentos da feira ótica estão aqui. As melhores marcas, os maiores fabricantes de óculos de sol do mundo, só pra você. Antecipe seu visual pro verão e deixe o pagamento pra depois. Óticas Precisão, fazendo seu verão, verão precisão. Verão precisão, verão precisão, verão precisão, verão precisão.